Depois do Mukolda ter sobrevivido a ondas enormes de monstros aterrorizantes, né, graças ao poder esmagador dos seus familiares, eles, inclusive, se tornaram o primeiro grupo a conseguir conquistar uma masmorra que ninguém tinha conquistado antes. Isso aí a gente fez no último vídeo, né? Mas enquanto a guilda dos aventureiros e mercadores se preocupavam com esses campeões inesperados aí de dispósito a sua vitória, o Mukolda, que conseguiu subir de nível na masmorra, ficou ainda mais surpreso quando ele descobriu que a sua habilidade única, Supermercado Online, evoluiu de uma forma totalmente inesperada. Agora, ele tem um novo poder que foi desbloqueado. Mas o surpreendente de tudo é o que será que o Mukolda vai fazer com essa nova habilidade aí? O que será que isso faz, né, de fato? Detalhe, a gente já dá pra dizer que depois que essas coisas começaram a acontecer, né, tudo foi melhorando pros seus familiares. No entanto, parece que alguns deuses aí estão conspirando pra forçar o Mukolda a continuar subindo de nível pra desbloquear ainda mais inquilinos, que vocês vão entender o que são inquilinos, pra poder satisfazer os seus desejos por bens do outro mundo. E olha que mesmo o Mukolda não querendo fazer isso, os deuses ainda deram uma habilidade extra pra ele, uma habilidade surpresa, mano. Bora conferir como isso tudo aconteceu? Vem comigo, vamos nessa. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Binus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Assim que ressurgiram da masmorra e voltaram pra Dolan, o Mukolda e seus companheiros foram levados à força pra Guilda dos Aventureiros. Os caras nem queriam estar lá, mas foram levados, né? Como a conversa com o Elrond foi longa pra caramba, eles acabaram perdendo o almoço. Mas os que mais criaram confusão e alvoroço por conta disso aí foram as crianças do grupo do Mukolda, né? Os familiares dele, pô, tadinho. Todos os três estavam lá, mano, falando pra caraca, levantando um enorme tumulto sobre os seus estômagos estarem vazios. Assim, a hora da refeição aconteceria assim que eles voltassem pra pousada. Como ficaria bem recheado e era rápido de fazer, o Mukolda decidiu fazer o quê? Usar tigelas de arroz e o Kinniko justamente pra poder ter alguma coisa mais rápida pra geral comer. E foi algo perfeito, já que ele tinha arroz suficiente, considerando o quanto o Fel e os outros comem, né? A gente sabe que todos os três familiares dele são, porra, como se fosse um buraco sem fundo. Primeiro, então, ele usou as suas habilidades pra comprar Tara e o Kinniko. Era algo necessário, né? Alguns brotos de rabanete da Ikon também pra que ele pudesse cortar juntos pra poder fazer esse arroz. Assim, terminando de usar essa Tara e também terminando de cozinhar rapidamente. Então, ele começou a preparar uma carne de dragão da terra. O Sui, dessa hora, falou que ia comer também, justamente porque o Mukolda já tinha até pensado que a carne de dragão, se falar de carne de dragão da terra, né? Aí não tem como. Todo mundo tem que comer. Afinal de contas, todo mundo sabe que essa é uma carne nobre, uma carne muito boa desse mundo. Até o Mukolda queria saber o quão boa essa carne de dragão da terra seria, né? Quando ele misturasse isso junto com a Vakniko. Então, assim, quando ele serviu as tigelas com toda a comida, né? Com o dragão da terra e tal, todos eles simplesmente engoliram. Mesmo, assim, em questão de segundos. Em comparação com o Fel e Sui, até o Dora, que era o dragãozinho, né? Que come muito pouco, acompanhou os dois nessa comida aí pra tu ver como é que o negócio realmente era bom. Então, embora eles já tivessem comido tigelas com sangue de chifre de touro e também carne de Wibachniko, mesmo assim, eles continuaram comendo. Então, o Mukolda também experimentou e ele mesmo disse que, na verdade, essa podia ter sido a melhor comida que ele já comeu, que ele mesmo preparou, né? Era realmente perigoso o quão boa ela era. Pô, a colaboração ali entre o Tara e o Kinniko que ele comprou e a carne de dragão da terra era algo absurdo, um paladar degustado. Eu tô aqui até com água na boca querendo comer isso daí, cara. Pô, tá doido. Então, parecia também que o Fel e o Sui estavam com aquele gostinho maravilhoso. E eles tinham mais porções e mais porções. Foram comendo uma depois da outra. Depois que todos comeram até ficarem satisfeitos, então eles imediatamente adormeceram profundamente. Deixando o Fel e o Dorotian lá no galpão, o Mukolda então levou o Sui pro quarto dele porque dormia junto com ele, né? Só que o Mukolda ainda tinha algo que ele precisava fazer antes de ir dormir. E era chato pra caramba, tá? Mas não tinha como. Eles iam ficar mais chatos ainda, os deuses que a gente tá falando, né? Se eles deixassem de encontrar o Mukolda. Se o Mukolda simplesmente esquecesse ou fosse dormir sem dar as oferendas. E quando ele chamou os deuses, ele foi atendido imediatamente. Todos já estavam esperando pelo Mukolda, torcendo lá as mãos. E justamente todas as deusas que estavam lá começaram a pedir doces, né? O tempo todo doce, doce, doce. Então abrindo o seu supermercado online, a primeira coisa que o Mukolda fez foi comprar um sorvete. Ele foi lá, acabou pegando um pacote familiar de seis pacotes de sorvete lá dentro, né? Com três sabores diferentes. Bem como também outros pacotes de familiar de barras de sorvete com cobertura de chocolate. Isso que as deusas gostam. Fora isso, ele jogou alguns dorayaki também com uma variedade aleatória de doces. A irmã mais velha pediu creme facial. Era uma diferentona, né? Porque ela era viciada em coisas de maquiagem. E abrindo o supermercado online, então, o Mukolda pegou a loção facial da mesma série que ele comprou o creme da última vez. E isso também foi três pratas. Basicamente, cada deusa ali tinha três pratas que poderiam ser consumidos da loja do outro mundo que o Mukolda comprava pra elas, né? Então, assim, por último, a Agni, né? Que foi a irmã do meio ali, queria álcool. Assim como antes, o Mukolda, então, pegou uma variedade de bebidas alcoólicas diferentes fabricadas justamente pra ela beber, né? Dessa vez, ele colocou mais ênfase, inclusive, nas marcas mais estrangeiras. Então, os próximos eram Hephaesto e Vargno. Que esses dois gostavam também muito de álcool. Só que não um álcool do estilo cerveja. Mas o álcool é mais pesado, tá ligado? O destiladozinho. Assim, o Mukolda colocou whisky e vodka pra eles lá. Os caras caíam na bebida. Dessa vez, ele também fez questão de escolher três whisky diferentes fabricados em áreas diferentes. Enquanto a vodka, não tinha muitas variações pra ele colocar, então ele foi lá e pegou as primeiras coisas que ele viu. Uma da Suécia e a outra era da Rússia. Até isso era importado, né? Depois de resolver cada coisa que os deuses queriam, ele alinhou todos eles, colocou tudo junto lá, né? Na caixa de papelão e enviou pra eles. E depois foi pra casa dormir. Depois, no dia seguinte, no café da manhã, ele usou uma avaliação em todos. A ideia era verificar os status de cada um. Afinal de contas, eles poderiam com certeza ter aumentado um pouco dos seus níveis, já que eles destruíram muitos chefes dentro das masmorras. Pô, pensa só. O Mukolda ficou meio pra trás ali e tal, mas tanto o Fel, quanto o Dora, quanto o Slimezinho, todo mundo matou a gente pra caramba lá. Inclusive, lutaram contra gigantes, tá? O gigante final que a gente comentou no vídeo lá, o top da masmorra. Todos aqueles monstros lá dentro iam fazer eles o parem de nível. O primeiro que ele avaliou, então, foi o Fel. O Mukolda viu que ele tinha uma sensação de que o Fel tava cerca de 10 níveis acima do quanto ele avaliou ele pela última vez, que era lá no chefe do 26º andar. O Fel tinha dito o seguinte, quanto mais alto o seu nível, né? Mais difícil de você aumentar esse nível. E isso aí é padrão pra todos os jogos de MMO, desse mundo de fantasia no geral. Bem, o chefe da masmorra era um gigante, era um monstro absurdo, um chefe de masmorra. Então, com isso, provavelmente, era incomum que o seu nível não tivesse aumentado. Então, era mais lógico que realmente tivesse aumentado em 10. Basicamente, o HP e a defesa dele, inclusive, passaram até de 10k agora, o que deixava o Mukolda até em dúvida se restava realmente alguém nesse mundo que pudesse enfrentar o Fel e derrotar ele de alguma forma. Aliás, nem derrotar, né? Só enfrentar ele já seria muito difícil. O segundo foi o Dora, né? O dragãozinho. O nível de Dora-chan subiu bastante, provavelmente cerca de 30 níveis acima do que ele já era. E o próximo, por último, foi o Sui. Aparentemente, parece que o Sui, que deveria ter crescido cada vez mais, deu uma surpresa ainda maior para o Mukolda, porque ele subiu muito de nível. Não especificou exatamente quantos níveis ele subiu, mas ele subiu bastante. De alguma forma, isso deve ser por causa do gigante do final. Afinal, todas eles, todos os monstros que eles enfrentaram eram classificação S, especialmente o chefe da masmorra, o gigante. Inclusive, ele era mais forte do que Dora e que o Sui, só não era mais forte do que o Fel, tá? E desde que eles derrotaram, faz sentido que os seus níveis tenham subido muito a partir daí. Então, o Mukolda, pô, pensou o seguinte, se todo mundo subiu de nível, eu também subi de nível, né? Vou olhar o meu status aqui por precaução. Porque assim, mesmo que ele sempre tenha o status dele aberto quando ele usa o supermercado online, ele não fica simplesmente olhando esse status. Ele não tem necessidade dele pegar, né? Ele não costuma fazer esse tipo de coisa. Então, depois ele simplesmente pegou e se avaliou. Daí ele confirmou que o seu nível também subiu. Mas não como ele pensou. Basicamente, o nível não subiu tanto quanto o de todos. Nem o de Sui, nem até o de Fel, que subiu 10. Até porque ele basicamente não fez nada durante essa luta contra o gigante. Ele tava lá, ó, esperando todo mundo lutar. Só que, cara, o cara tava bastante esperançoso ainda assim, né? Só que não foi dessa vez, não. Até porque ele desceu pro andar inferior da masmorra também. Se ele já chegou lá, é porque de alguma forma ele tava forte. Ele deveria ter sido recompensado por isso. Então, era bom que ele esperasse. Mas, infelizmente, a distância entre o Mukuldo e todos os outros que estavam no grupo dele estavam aumentando cada vez mais. E como ele já tinha pensado, era realmente melhor deixar o combate pros outros do que pra ele. Porque o cara é cagão pra caramba em combate. Isso aí é o que a gente não cansa de falar. Mas não acabou por aí, não, galera. Quando ele verificou os status, ele notou também uma habilidade única que se tornou o supermercado online. Ele tava lá com mais um. E quando ele tocou no mais um, ele desbloqueou um inquilino pra uma habilidade única. Que era a habilidade de supermercado online. O que seria esse inquilino? A gente comentou isso lá no início, hein? Ele podia escolher quem poderia simplesmente liberar as compras pra ele. Lojas que ele tinha duas escolhas. A WC Donalds, o Wack Donalds, né? O famoso Wack Donalds. E a Fumivai, cara. A Fumivai era uma loja de doces, tá? No início, ele tava até indeciso sobre o que escolher. Mas aí ele olhou pro Sui. E o Sui tava pulando ao seu redor. O Sui adorava coisas como doces, né? Então ele acabou escolhendo a Fumia, né? Que era mais fácil pra ele. Então ele tocou na exibição da Fumia e depois disso a tela voltou pra tela de status normal. Dizendo que o próximo inquilino seria desbloqueado no nível 40. Ou seja, ele subindo de nível novamente, ele vai continuar desbloqueando outras lojas pra que ele possa comprar. Significando que o supermercado online subiu de nível também. Já que ele fez um contrato de inquilino dessa vez. E até o momento ele nem ninguém imaginava que a loja poderia simplesmente evoluir, né? Subir de nível. Era algo, pô, surreal. Ele achou que ele upava mas a loja... Então assim, esse lance dos inquilinos permitia que o Mukudo escolhesse mais lojas quando subisse de nível e o próximo seria no 40. Mas tá ótimo. Por aí tá de boa. Por enquanto ele só precisava confirmar isso. Abrindo o supermercado então ele foi lá começou a procurar, procurar, procurar e achou Fumia lá tranquilo. E quando ele pegou todos alinhados eram basicamente bolos e pacotes de doces coisas literalmente extraordinárias que a gente já sabe quem vai adorar, né? Ele tava olhando tudo tudo que vinha na loja de Fumia na vida real no mundo real ele tava vendo nessa loja online. Mas quem vai adorar essas paradas mesmo são as deusas só que as coisas não pararam por aí. Como o Mukudo tinha que levar sempre a ofenenda pros deuses ele teve que encontrar com esses deuses de novo. E se ele demorasse muito pra isso provavelmente os deuses iam acabar mandando até um oráculo atrás dele. Então ele se apressou e deu aos deuses as outras oferendas que ele tinha que dar. Como eles ficavam acompanhando o Mukudo de lá do lugar onde eles ficavam, né? A primeira coisa que eles pediram foi o quê? Essa nova loja que o Mukudo conseguiu. Doce de lá, torta, bolo, é tudo que tem direito, tá? De qualquer forma apenas todos os bolos que o Fumia tinha pra oferecer o Mukudo pegou. Então eles falaram que sabiam que o Mukudo deveria escolher o inquilino porque a sua habilidade única tinha aumentado de nível também. Assim, pô galera, eles já estavam esperando que ele devesse o quê? Conseguir uma loja de bebidas quando chegasse no nível 40. Era loja de bebidas alcoólicas agora entre esses inquilinos aí. Como agora todos sabiam que o Mukudo desbloqueava no próximo nível, eles até começaram a fazer o quê? Mano, vai lá, apressa o garoto, bota ele pra subir de nível e alcança logo o nível 40 mais rápido que puder. Transformar o próximo inquilino nessa loja de bebidas porque todo mundo queria beber uma cervejinha, tomar um destilado, uma parada assim. Mas assim, o Mukudo explicou que o nível não ia subir tão rápido. Ele definitivamente não faria nada apenas pra subir de nível. Até porque não era como se o Mukudo estivesse particularmente preocupado com isso agora. Ele, ah, eu preciso subir de nível. Não! Ele apenas subiu de nível acidentalmente, cara. Enquanto ele vivia a vida normal dele. Resolveu fazer uma dungeon ali, pá, uma mazmorra entrou e acabou subindo. Só que os deuses estavam nem aí pra ele porque eles estavam mandando ele fazer isso agora. Faz logo outra mazmorra. tacando pra ele entrar na mazmorra. E detalhe, tinha que ser uma loja de bebidas, tá? Não podia ser outra loja ou outro inquilino, não. Porque rolou um ciuminho por parte do deuses a ele. Porque os deuses que curtiam doces já tinham recebido as suas recompensas. Agora tinha uma loja de doces extras, que era melhor do que os doces normais, né? Uma loja específica pra isso. Então, depois das bebidas, inclusive, quando ele liberasse o terceiro inquilino, teria que ser uma drogaria. Uma farmácia, basicamente, por conta dos cosméticos. Porque farmácia Mukolda falou que era difícil chegar no nível que ele tava. Imagina só no nível 40, cara. Fazer isso de forma rápida seria impossível. Totalmente impossível. Então, ele decidiu deixar o nivelamento acontecer, né? Ocorrer enquanto ele vivia a sua vida normal. Porque, vamos ser sinceros, né, galera? Quem que faria algo pra ganhar níveis específicos nesse mundo? Só acho que... Ninguém, pô. Ninguém faria, não. Só eu, você, talvez, quem sabe? Bom, acho que todo mundo faria isso. Mas ele não. Mukolda é diferentão. O cara é, pô, diferenciado, né? Então, em troca de não incomodar mais o Mukolda pra um aumento de nível, os deuses pediram pra ele dar um aumento dessa mesada de três pratas aí, né? Dobrar isso pra virar seis pratas. Afinal, parece que o Mukolda tava ganhando muito dinheiro por agora e realmente tava, né? Com as vendas dos monstros que o Felcaçava e tal. E todos os deuses ficavam felizes com essa sugestão de Chris Lane até. Porque o Mukolda aceitou isso também de boa. Então, agora, eles poderiam comprar o dobro do que eles já compravam antes. Depois de mais uma entrega feita com sucesso, então, naquela época, no Reino Divino, os deuses começaram a conversar sobre essa proposta do Mukolda. E se eles apenas começassem a falar que o Mukolda não queria aumentar de nível, né? Pelo menos não iria fazer isso pra aumentar. Mas, eles não iam falar nada e usar o Mukolda como se fosse um experimento pra ganhar esses inquilinos. Bom, basicamente, eles começaram a falar que tal esconder uma habilidade sem contar pra ele. Afinal, ele é um cara que não fica olhando muito pro status, né? Com muita frequência, como a gente tinha comentado. E mesmo que ele perceba, não parece que ele ia ficar bravo com isso de alguma forma. Já que não vai atrapalhar ele em nada, uma habilidade extra, né? Pô, quem não quer? Eu também quero. Então, os deuses pensaram em dar a ele essa habilidade oculta. E eles deram, porque, mano, isso aí faria com que ele ganhasse níveis sem nem mesmo tentar ganhar níveis. Todos estavam ansiosos justamente pra ele atingir o nível 40. E quando isso acontecer, é claro que o novo inquilino seria o quê? Você já sabe, né? A loja de bebidas. E assim, o Mukoda ganhou essa nova habilidade do nada, tá? Que era Double Experience. Ganhos duplos de experiência. E a obtenção dessa habilidade acabava fazendo com que ele tivesse um ganho de níveis muito mais fácil do que antes. Mas aí, meu querido, e você? Tá torcendo pro Mukoda upar logo pro nível 40, liberar esse novo inquilino dele, botar a loja de bebidas pra roda? Você torce por ele pra que ele consiga domar todo esse mundo, fazer coisas que os aventureiros, os heróis normais não consigam? Comenta aí embaixo, cara. Manda o teu apoiozinho pra ele aí nos comentários e também um likezinho, né? Coisa especial, pô. Nosso cozinheiro mais especial dessas temporadas merece o seu like, merece o seu comentário nesse vídeo aqui. E não esquece também, pra você que tá chegando agora, prazer, seja muito bem-vindo ao canal e se inscreve aqui, cara, e ativa o sininho. Fecha com chave de ouro aí. É uma dica boa pra você conseguir continuar acompanhando aqui a história com a gente, porque tem muito mais coisa pra contar. Nós estamos falando só do volume 4. Tem 12 volumes aí, então vamos trazendo aos pouquinhos pra vocês. Eu tô lendo aos pouquinhos e tô me amarrando demais em falar dessa história. Tamo junto sempre, galera. Aquele beijão no coração de vocês, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais! Fui!